É, a vida do Sérgio Pérez não está nada fácil, e agora ele vai ser punido no grande prêmio do Qatar de Fórmula 1. Para quem não acompanhou a corrida sprint, Esteban Ocon acabou batendo e danificando o RB19 do Tcheco Pérez. E foi um dano bem considerável, pois a Red Bull precisou praticamente construir um novo chassi para o Pérez. Devido a isso, a equipe infringiu a regra do parque fechado, no qual proíbe as equipes de trabalharem nos carros após o início da classificação. E, como consequência, acabou de ser comunicado que Sérgio Pérez, que iria largar da 13ª posição, será punido e agora vai largar do pit lane. Sei que vai ter uns que vão falar, mas isso não adianta nada, Pérez já perdeu o campeonato para o Max Verstappen, o Max Verstappen já é campeão. Mas não podemos esquecer que Pérez ainda está na 2ª posição no Mundial de Pilotos, e ele está lutando pelo vice-campeonato contra Lewis Hamilton. E agora Pérez ainda vai ter que largar da última posição, quer dizer, nem é a última, é do pit lane, enquanto Lewis Hamilton vai largar da 3ª posição. Então, um baita prejuízo para o Tcheco Pérez e também para a equipe Red Bull, que deseja ver o Pérez sendo vice-campeão dessa temporada de 2023 da Fórmula 1. Bom, e aí, vocês acreditam que Sérgio Pérez vai conseguir se recuperar nesse grande prêmio e chegar nas primeiras posições? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Assim que tivermos mais informações do paddock, vamos trazer para vocês aqui no Ponte F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!